Em primeiro lugar, agradecer a Deus, Deus Todo-Poderoso, parabenizar a nossa gestão, a gestão do presidente Fernando Torres, onde esse vereador era o segundo vice-presidente da Casa Legislativa, onde nós comemos R$ 2.470.000,00, devolveu para a Prefeitura a aquisição da segurança. Então, foram compradas aqui 10 novas viaturas para a Guarda Municipal, para amenizar esses heróis, heroínos da Guarda Municipal, para amenizar o prefeito Roberto Martins da Silva e mostrar para a comunidade de Feira de Santana a seriedade da Câmara, a seriedade com o dinheiro público. Pela primeira vez que eu tenho visto nos últimos 100 anos, uma Casa Legislativa devolve um montante, no primeiro ano, nos primeiros dois anos, de mais de R$ 3.500.000,00, quase R$ 4.000.000,00 foram devolvidos à Prefeitura. E a gente está vendo aí essa prefeitura para prestar segurança para a Feira de Santana. São centenas e centenas de câmaras que já estão sendo instaladas nas ruas, nos bairros de Feira de Santana e também nos distritos. E hoje está aqui diversas viaturas da Guarda Municipal, vou te ver guardas municipais felizes com a aquisição dessas viaturas para poder trabalhar. Então, quero parabenizar, digamos, do meu amigo Oswaldo Cruz, que é um guerreiro, um guarda municipal. Em seu nome, Oswaldo, eu quero parabenizar toda a Guarda Municipal de Feira de Santana por essa aquisição e dizer que isso é importante. Importante o trabalho sério da Casa Legislativa. E no primeiro ano, o Fernando devolveu, devolvemos R$ 2.470.000,00, e no outro ano final, que nossa gestão foi de dois anos, devolvemos mais quase R$ 2.000.000,00 de novo. Então, a gestão vitoriosa que ganha com isso é a população de Feira de Santana. Que Deus possa abençoar todos vocês, a seriedade do vereador Paulão do Calderão. Quem trabalha sério, colhe os frutos. E os frutos é isso aqui, poder dar uma melhor segurança para a nossa população, para toda a nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos.